Meia internet Meia internet é quando um pedaço da sua internet, algumas coisas, não funcionam O problema é que isso é muito pior que a internet cai toda Sabe por quê? Eu vou explicar Ontem, um amigo meu saiu de um grupo da hora que a gente criou lá E ele contou um motivo Foi porque tem um Discord Só que o Discord é uma das redes que foi infectada pela minha internet Que ódio E você sabe por que você não vê isso em nenhum lugar? Por quê? Porque isso acontece Até a casa da minha avó, que não tem uma conexão muito boa Não acontece esse ataque de minha internet Que ódio, cara Eu acho que isso é um plano comunista contra mim Com certeza que eu achei É verdade Eu acho que é um grupo da vida E omlavor foi Porque eu acho que é um plano comunista empregada E o problema é que você acha que você não ia chegar E o confinamento do sucesso E a festa que você tem que deixará Enfeste que ela hoje